Olá pessoas, eu acho que vocês estenderam agora um pouco do meu nervosismo de qualquer notícia que sai com manterna verde na manchete. Pois bem, piada de lado. A DC anunciou agora um novo selo, digamos, né? Ano passado anunciaram Black Label e estão anunciando o DC Zoom. E uma das primeiras revistas desse selo se chama Green Lantern Legacy. Traduzido em bom português como Lanterna Verde Legado. Bom, o roteiro é da Min Li e a arte da Anji Tong. Bom, do que se trata essa revista? Ela se passa em uma outra terra, não é no universo regular. E do que se trata? Bom, é sobre um jovem chamado Taifan, de 13 anos, que é japonês ou chinês. Foi mal, não anotei esse detalhe na notícia. Mas então, esse moleque, ele tá revirando as coisas da avó dele quando ele acha um anel de Jade. Acontece que quando ele acha esse anel, ele começa a descobrir os segredos da tropa e sobre a avó e tudo mais. E é basicamente sobre isso a revista, tá? A capa já saiu, você pode ver aí. E, bom, esse selo, né, DC Zoom, é voltado para um público mais jovem, né? É voltado para adolescentezinhos, pré-adolescentes. Essa faixa de público. Então, eu não me surpreendi quando eu li essa sinopse, né? Apesar de que eu tenho umas críticas que eu achei muito, muito pertinentes sobre o que pode ser essa revista. Óbvio que ela não saiu, né? Não tem nem previsão de sair, só anunciaram. Ou tem previsão, se tiver, tá aparecendo na tela. Mas, sem nem ideia de quando vai sair no Brasil. Mas, o que eu tenho a dizer sobre essa notícia, né? Essa revista. Bom, primeiramente que pela sinopse eu achei ela bem... Insosso, né? Vai ser muito esses filminhos estadunidenses e tal. A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei nessa sinopse é que essa é uma aventura tipo Homem-Aranha de volta ao lar, sabe? Metade na escola, metade agindo como herói, com amiguinhos e não sei o que e tudo mais. Foi exatamente isso que me veio na cabeça. Agora, por que eu tenho críticas já com essa história? Porque, vamos lá, muita gente não conhece a mitologia, por assim dizer, dos Lanternas Verdes. Não sei porquê, mas o pessoal deveria conhecer mais o Verdão. O ponto é que Lanterna Verde não é só o Raul Jordan lindo maravilhoso. Existem milhares de Lanternas Verdes. Uma tropa inteira. E não só Lanternas Verdes, Lanternas Vermelhos, Índigos, Azuis e tudo mais. A parada é que existe, apesar do Raul Jordan e os Terráqueos sempre quebrarem as regras, existem regras da tropa. E eu acredito que tem um regulamento para você simplesmente largar o anel, né? Então, suponhamos que a avó desse moleque tenha sido uma Lanterna Verde. Se o anel que vai largar uma das coisas dela quer dizer que já faz anos. Podemos dizer que, por esse moleque não saber que a avó dele era uma Lanterna Verde, podemos dizer que há 13 anos que ela não atua como Lanterna Verde. Ou seja, ela abandonou o serviço na tropa. Óbvio que a tropa pode ter sido extinta, pode ter sido desmantelada por motivos. Mas, cara, eu acho muito difícil, porque realmente são muitos Lanternas. E sempre que um morre vai pra outra pessoa, então meio que não faz muito sentido esse negócio da tropa ter sido extinta, né? A não ser que seja uma desculpa muito esfarrapada. Mas o negócio é que uma Lanterna abandonasse o posto, cara, os Guardiões ou outros Lanternas vão cobrar a pessoa. Então não faz sentido uma Lanterna abandonar, assim, o posto de serviço dela. Um instantinho aí antes de continuarmos. Durante a edição desse vídeo eu busquei mais informações sobre essa revista e tudo mais. E achei várias fotos. As fotos que vocês estão vendo aí, tirando o conceito original, são fotos dessa busca que eu achei numa entrevista que a autora do quadrinho fez. E podemos ver que uma das fotos que foram mostradas de uma das páginas é o Jon Stewart se mostrando pro moleque. O que dá a entender que, um, a tropa não foi extinta e que provavelmente vai ser o Jon Stewart que vai cobrar ela esse desaparecimento, alguma coisa assim do tipo. Então, bom, essa revista tem ainda mais confusa, né? Pra mim. Então, Hal Jordan não seria mais o primeiro Lanterno Humano. Realmente, ao que parece, pra esse moleque pegar o anel da avó e não saber que é dos Lanternas Verdes, né? Tanto que fala que é um anel de jade, pode até ser que seja como o Super-Homem Chinês, né? O novo Super-Homem. Que ele, a princípio, não sabia quem era o Super-Homem e depois descobriu. Mas, como isso aqui vai se passar em uma outra Terra, é bem possível que agora comece com o Lanterna Verde legado. Mas, no futuro, faça o Super-Homem legado, Mulher Maravilha legado, Batman legado, sobre personagens mais jovens. Adolescentes que estão começando esse universo. Que nem eles fizeram com o Terra 1. Eles fizeram com o Terra 1, começando com o Batman, depois mostrando outras versões dos outros heróis. Então, eles podem estar fazendo isso agora com heróis adolescentes. E chamando isso de BC Zoom. Ou, nome do herói legado. Bom, eu fico muito feliz que eles não tenham esquecido do Lanterna Verde. Fico muito feliz mesmo, né? Toda notícia que sai do Lanterna Verde é mais um sinal, gente, que eles não esqueceram da gente. E alimenta um pouquinho minha esperança de que saia um filme do Lanterna Verde... Bom... O negócio é que eu... A primeira impressão que eu tive dessa notícia lendo ela, é isso que eu falei pra vocês, né? Não faz muito sentido no contexto geral, da tropa e tudo mais. Mas a gente não tem ideia de como vai funcionar essa revista. Do que ela se trata. Então, vou manter essas minhas críticas de lado por um momento e esperar sair mais coisa dessa revista. Conforme mais notícias forem sendo dela, eu comento com vocês, né? E também quando eu vi que ia ser um japonês ou chinês... Desculpa, eu não tô realmente falando que são iguais, é só que eu realmente não li na notícia o... A nacionalidade do moleque. Então, vamos dizer, um Lanterna Verde asiático. Eu percebi que a DC, nesse movimento dela de fazer representatividade... E variar as etnias dos personagens... É... Descendente de muçulmano, né? Ele é muçulmano e descendente de... Acho que paquistanês, alguma coisa assim. Aí comecei a reparar, né? Que há muito tempo, um dos primeiros ruivos da DC foi o Guy Gardner. E um dos primeiros heróis negros foi o John Stewart. Então, eu comecei... Eu reparei, né? Depois de muito tempo que... Sempre que a DC... A saída fácil da DC pra... Fazer representatividade... É botar na tropa. E isso começa a afetar o roteiro da tropa. Não por causa dos personagens, mas... Por essa ideia de ficar metendo mais e mais o Lanterna Terráqueo. Provavelmente eu vou fazer um vídeo comentando por que os... Humanos Terráqueos estragam tanto a revista do Lanterna Verde. Mas... Eu já estou fugindo do ponto. O que eu queria comentar com vocês é essa notícia. É... Vamos esperar sair mais coisa dessa revista pra ver no que vai dar, né? O que esperar dessa revista. E... Esperar pelo melhor sempre do meu Superbora favorito, né? Então... Vejo vocês no próximo vídeo. E... Falou! E aí